Hoje o butch vive em banho Vivem bem, vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem Do bairro para o spotlight Bom não fui do nada, eu sabia qual foi o meu ofeito Até ter o meu flow tite Porque eu tinha muita fome Eu tinha muita fome Olheiras nos olhos e fumo na mona Com a cara cansada de alguém que não dorme Fui muito a banda agarrada ao pó Perdi amigos, não foi um só Nunca esqueci aquilo que eu sou Amo só para a corrida a bongong Olha outros moves, vi paranoia Quantos quiseram pisar meu pé Perto de ficar com a noia Porque eu nunca tive muita fé Seguindo a via com os quantos na beca Sempre fiz aquilo que eu bem quis Quando era puto só fazia rap E os putos da zona pediam bicho Pois sou vagabundo, vagabundo Tudo ou nada porque eu vim do fundo Pergunta na zona quem plantou as bases Se eu não tinha muito eu vou correr o mundo Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem Vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem Vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem Vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem Vivem bem Eu tava no meu canto a escrever o 4 cantos e os homens diziam que eu era louco Capota-te e sim obrigado por tudo, obrigado por tudo e obrigado é pouco Andava partido no mundo, puxaste por mim sem ter nada em troca Risada e moca, padradas na toca, obrigado broda A turma é foda, hoje o mundo é nosso, o mundo é pouco A firma tá bem, o rap alimenta, o que é meu é vosso O que é meu é vosso, o movimento é nosso e há pouco que aguenta Hoje tudo o que eu faço é polémica, peruquinha fez da tua camé E hoje a minha filha dorme com chanel, tudo bela, a minha mãe virou excêntrica E agora para e penso que é melhor ficar calado A Clara arrebentou, a piruca fechou o mercado, troquei o bairro pelo palco Sempre com o gueto do lado, tropa, se morrer hoje morro soltado Foca, mtf não me larga a perna, eras reação pela minha queda Mas os putos vivem bem e tu nunca mais me vais ver na merda Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem Vi muito mano agarrado ao pó Perdi amigos, não fui um só Mas nunca esqueci aquilo que eu sou E pra me safar corrida bongo Corrida bongo Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem Vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Vivem bem, vivem bem